Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite a todos vocês. Começando, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, claro, baseada no nosso amado Evangelho, sempre o nosso desejo de luz e de paz ao seu coração, à sua vida. Se você quiser mandar uma pergunta para mim, você já sabe, é super fácil, entra lá no site institutonamastê.com.br e fala, Ricardo, queria saber isso, tá? Se eu não souber, vou procurar me informar e compartilhar com você. É bom que, gente, aprendo tanto com as perguntas de vocês que vocês não fazem ideia. Hoje eu queria conversar com a Lidiane, que, enfim, conta a história dela e no final ela fala assim, Ricardo, eu tenho muitas dificuldades em lidar com frustrações. Estou cansada de tantas frustrações na vida e tenho medo até onde isso possa me levar. Gente, eu queria falar sobre esse assunto por um motivo muito simples. Qual de nós não tem, não teve ou tem a ilusão de que não terá algum tipo de frustração na vida? Qual de nós, gente, vivendo num planeta escola como o nosso, um planeta hospital, que é o planeta Terra, não vai passar por situações às quais nós sejamos desafiados nas nossas percepções, nas nossas crenças, no nosso estado de espírito, né? Todo mundo, todo mundo, se frustrar faz parte da vida, assim como respirar, tomar água, tomar seu banho, se alimentar, descansar. É um amadurecimento emocional que vem da forma como a gente lida com as frustrações. O que eu percebo, gente, é que a maioria de nós não é preparado para lidar com as frustrações desde cedo, né? Normalmente, os lares não têm essa estrutura, né? Os pais não têm esse equilíbrio emocional que se espera e, certamente, vai se ter no mundo de regeneração superiores. Por exemplo, de você chegar para o seu filho com muita naturalidade e falar, olha, meu filho, se frustrar é tão natural quanto não se frustrar. Você vai ter muitas coisas boas na vida e outras não boas. Tem dias que as coisas vão dar certo e tem dias que elas não dão certo. E você precisa aprender a ficar em paz em ambos. Precisa aprender a acolher aquilo que a vida te envia. Muito difícil a gente ver isso, né? Quando a gente vê a maioria dos lares da Terra, normalmente a gente passa as nossas limitações como pais para os filhos, que, por sua vez, vão repassando para os netos e assim por diante. Então, a frustração, gente, de alguma forma, ela é um sinal para te falar que falta uma percepção da vida mais sábia. Uma forma de lidar com aquilo que saiu fora do lugar mais sábia. Vou te dar um exemplo. Você tinha expectativa de que teria uma promoção no trabalho. Não teve. É chato. Claro que é. Você tem a expectativa de que uma pessoa ia ficar aqui mais tempo com você e ela desencarna antes da hora no seu conceito. Claro que é frustrante, não é? Você queria casar muito com alguém e, de repente, a pessoa fala, não quero mais. Lógico que é frustrante. Você está lá, de repente, numa gravidez, esperando muito o seu filho, sua filhinha chegando. Infelizmente, às vezes, acontece um aborto espontâneo, né? Claro que é frustrante. E, nossa, posso listar uma quantidade enorme de situações que qualquer ser humano vive no dia a dia. O que espiritualmente a gente deve fazer? Primeiro, ore. Se você tem fé em Deus, ore. E peça a Deus a sabedoria de acolher essa frustração com aprendizagem, da melhor forma possível. Não é gostar da frustração, entende, gente? Não é ficar feliz com o problema, é aprender com ele, é amadurecer com ele, é ficar mais forte através dele. E peça a Deus e a espiritualidade superior que te oriente para que você, mais madura ou mais maduro, possa dar sequência à sua jornada, à sua caminhada, sem se deter pelo caminho, em direção ao próximo nível da sua existência, em que você vai ter muitas alegrias e novas frustrações. E assim por diante. E a gente vai crescendo, e a gente vai evoluindo, e a gente vai aprendendo muito sobre como viver, não é? Chega um determinado momento, gente, que o nível de frustrações, nossa, vai diminuindo, porque o nível de expectativa diminui. Aí é assunto para outra pílula, né? Porque quanto maiores as expectativas que a gente gera sobre alguém, sobre uma situação, quando essa situação não acontece, claro que a gente frustra. Então, aprender a viver sem ter apego à expectativa é outra aprendizagem gigante do ponto de vista emocional, e porque não dizer espiritual, né? Do ser que evolui em direção à sua consciência cósmica. Mas vamos lá, passinho de cada vez. Vamos acolher as frustrações, aprender com elas, dar seguimento delas, e não ficar com essa ilusão de, ah, isso só acontece comigo. Não, acontece com todo mundo. Ah, só eu que tenho, não, não é só você, não. Todas as pessoas têm problemas, todas as pessoas têm situações, e garanto que muito piores do que a sua, se você for fazer um comparativo com muita gente. Então, vamos parar com essa comparação de quem tem a dor maior, e vamos comparar quem tem a aprendizagem maior, não é melhor? Vamos comparar, puxa vida, quem foi que tirou mais proveito dos seus problemas e saiu mais forte deles. Vamos trabalhar nisso? Foco na solução e menos no problema? Foco em Deus, no autoconhecimento, e nas ferramentas que a gente tem para se conhecer e transformar a nossa vida em um lugar melhor. Combinado? Ah, se fala em ferramentas, semana que vem começa a maratona, hein? Você já sabe, você já sabe. Seis e meia da manhã, estou te esperando. Seis e trinta e nove, para ser mais exato. Segunda-feira, dia trinta, uma semana inteira de meditação para o despertar do seu eu sagrado. E à noite, o nosso mapa da prosperidade, né? Sete e cinquenta e sete na noite, a nossa grande maratona que envolve esses dois encontros comigo durante uma semana, para você começar 2023 de uma maneira incrível. É gratuita, é online, mas tem que se inscrever, senão não tem jeito. Então, vem para cá, tá bom? Ajuda a gente a divulgar, tenho certeza que tem muita gente que vai amar construir o mapa da prosperidade, aprender a meditar e se libertar de muitas limitações graças a você. Combinado? Te aguardo, então. Beijo grande, fiquem com Deus e até breve. Até muito, muito breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho